Quando olha essa imagem? Chegou agora, abre o áudio. Olha isso, gente. São policiais se atracando ali com os bandidos, olha. Vai chegar um e vai dar vários tiros no criminoso. O que é que estão fazendo com os nossos policiais? Não se tem mais respeito com a polícia. Não se tem mais respeito com a polícia. A lei tá fazendo com que a polícia perca o respeito. Tem que deixar a lei mais rígida, pra que esses criminosos, inescrupulosos, respeitem cada vez mais as nossas autoridades. Abre o áudio aí. Foi agora há pouco. Tá filmado, hein? Tá filmado! Tá filmado! A tropa de choque está pronta pra tomar Paraisópolis, se caso for necessário. Tenho imagens ao vivo do caminhão blindado do choque a postos. Várias viaturas. Corta pro link da Greisa e do Kelly, por favor. O blindado agora do choque nas imediações. Greisa e do Kelly, boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. A nossa equipe está aqui num ponto que a tropa de choque está preparada para sair a qualquer momento para dar respaldo aqui pra qualquer situação que possa acontecer na região de Paraisópolis. Nós estamos aqui, bem em frente ao estádio do Morumbi, aqui onde a tropa de choque tem uma base e todos estão a postos. Aqui, como você disse, o caminhão e dezenas de viaturas da tropa de choque. Todos os policiais prontos para qualquer situação que possa necessitar a presença deles, principalmente por questões, situações de confronto que aconteceram até hoje. Ao longo de toda manhã, início da tarde, nossa equipe também esteve na comunidade Paraisópolis e acompanhou essa situação que aconteceu durante uma abordagem de rotina, Bate, que seria apenas uma abordagem a uma pessoa que estava na rua, mas acabou virando uma grande confusão por conta de quase 20 disparos que foram efetuados no meio da comunidade. Esse morador teria reagido de forma inesperada à abordagem policial. Houve um confronto, uma luta corporal, até que os policiais também tiveram que reagir e atirar e foram, segundo testemunha, cerca de 20 disparos. A ouvidoria das polícias está acompanhando toda essa história, fazendo a investigação em paralelo ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A gente acompanhou toda essa movimentação na comunidade de Paraisópolis e agora estamos aqui com o choque que está à disposição de prontidão para agir, atuar em qualquer situação que aconteça, de falta de controle da segurança pública e dar esse respaldo também para a comunidade. Bate.